A Bala Lumpara está no ar pra você, que acompanha sempre aqui no YouTube, sempre tem uma entrevista, mas hoje uma edição extra e vale, vale muito a pena. Gisele Miró foi tenista, fez história com o tênis do Brasil feminino, Pan-Americano, Jogos Olímpicos, entre outros resultados importantes, conquistas importantes na carreira, e do tênis ela foi para o vôlei. Nós já conversamos com a Gisele no projeto Curitiba Vôlei, que chegou à Superliga principal, mas agora está de volta o projeto Curitiba Vôlei na Superliga B. E não é fácil esporte aqui no Brasil. Por mais que o vôlei é campeoníssimo, não é fácil manter um projeto esportivo no país. Em Curitiba, no Paraná também não é fácil, por mais que nós tivermos uma história de muita tradição do vôlei em Curitiba, vôlei feminino, inclusive. Gisele, mais uma vez, muito obrigado por atender a gente aqui na Bola Não Para, prazer em recebê-la mais uma vez. Quero que você fale, está de volta o projeto Curitiba Vôlei, e você, mais uma vez, liderando, capitaneando aí, esse belo projeto de vôlei, dando espaço também ao vôlei no Paraná. Gisele, prazer em ver lá. Um prazer muito grande meu estar aqui, muito obrigada pelo espaço importantíssimo para o projeto do Curitiba Vôlei. Então, o Curitiba Vôlei tem essa missão de estar resgatando os auros-tempos do Rexona, quando a cidade foi a capital do vôleibol nacional. Não é realmente fácil, tanto que o Bernardinho não está mais aqui, faz muito tempo que ele foi embora do Rio de Janeiro. Mas eu acho que vale a pena a luta, vale a pena a tentativa, porque a gente está conseguindo, assim, está espelhando as novas gerações de atletas de Curitiba, do Paraná, e mesmo no Brasil tem atletas jovens que estão vindo do Rio, de São Paulo, pra integrar, fazer parte desse projeto, que é tão importante, não só alto rendimento, categorias de base, mas também um DNA bem forte na área social. A gente distribui ingressos pras crianças carentes, a gente faz visitas às comunidades. Então, eu acho que é um projeto que realmente foi muito bem pensado pra que a gente possa estar desenvolvendo o esporte, mesmo no estado do Paraná. E Zé, a gente pode falar assim, deu uma pausa e você retoma o projeto? É o correto falar dessa forma? E o que fez você retomar esse projeto novamente? Você já dizendo, e a gente também sabe, que não é fácil ter um projeto esportivo no Brasil. Eu não sei se é retomada, entendeu? Porque, na verdade, o que acontece? Todos os anos eu acabo fazendo inscrição, tiro dinheiro do meu bolso, faço inscrição, corro atrás de patrocínio, e aí eu vejo a dificuldade que é a gente conseguir convencer os empresários, apesar do retorno, pra você ter uma ideia, retorno no ano passado do nosso projeto foi de 800 milhões de reais, calculado pelo Ibope Repupon, é quase um retorno de um time de futebol. Então, assim, eu fico na luta, na esperança, e daí eu vejo que não tem como fazer um projeto sem recursos, sem dinheiro, é impossível. Então, o que a gente sofre muito? As equipes todas já estão treinando, organizadas, e a gente chega depois. A gente chega depois, garimpando atletas pelo Brasil inteiro, pelas categorias de base aqui do Paraná. Então, é sempre correndo quanto tempo, sempre uma dificuldade maior. Mas, assim, eu acho que a gente não pode desistir. Eu, por exemplo, não faz parte da minha vida do esporte desistir. A gente sabe que a gente ganha, a gente sabe que a gente perde, mas no dia seguinte a gente tá lá com a maior vontade do mundo pra fazer as coisas melhor, pra fazer que as coisas deem certo. Com certeza. E, Gisele, você falou, né, de colocar o dinheiro no bolso. Acho que uma das suas metas é você ter um projeto que você não precise mais colocar o dinheiro no bolso. Acho que seria uma tranquilidade pra você também, até porque a gente sabe, é óbvio, você é uma esportista, tá no sangue, né? Você foi importante referência no tênis feminino, mas também toda hora só sair do seu bolso não é legal, né, Gisele? Não, é bastante complicado, é bem difícil, mas é uma paixão muito grande, né? E eu vejo, assim, sempre chegam as pessoas com ideias brilhantes, com projetos lindos, daí várias pessoas trabalhando nesse projeto, que seria, obviamente, o ideal, mas a gente, como não tem recursos, eu acabo fazendo, né, acabo fazendo praticamente tudo dentro do projeto. Eu sou a pessoa que vai conversar com o patrocinador, eu sou a pessoa que conversa com as atletas, eu sou a pessoa que toca com a comissão técnica, sabe? Inclusive, enxugar a quadra se precisar, porque aqui em Curitiba eu achava bastante, então temos goteira. Então, eu fico realmente sobrecarregado. Pra você ter uma ideia, quando tem uma Superliga, eu chego a perder, né, no final da Superliga, três quilos. É bem complicado, é bem difícil, e as pessoas, às vezes, não, a Gisele manipuliza tudo, não sei o quê, mas é porque a gente não tem curso, eu não consigo contratar ninguém. Então, eu fico ali pelo amor mesmo ao esporte, porque eu gosto, porque eu vejo o ginásio lotado, eu sei que as pessoas acompanham, eu sei que a gente vai estar inspirando aí as novas gerações, então, eu quero deixar um legado, realmente, que vale a pena lutar pelo esporte, se você pegar aí os dados, o OMS, por exemplo, a OMS fez um estudo, que a cada um dólar gasto com o esporte, você economiza até três dólares na área da saúde, né, a própria Unesco fez estudos ali que o esporte é uma das ferramentas mais importantes para a educação, então, eu acho que tem esse lado meu, muito forte, de agradecimento ao esporte, o esporte foi a minha vida, e eu sou muito grata a ele, eu acho que eu tenho que estar, né, proporcionando também às pessoas um pouco do que eu tive, né, pelo menos a oportunidade de elas correrem atrás e verem que elas têm uma chance, né, de chegar, não digo numa Olimpíada, mas de chegar a realizar um sonho, né, as pessoas têm um sonho com o esporte, às vezes é jogar um campeonato estadual, às vezes é disputar pelo clube, às vezes é simplesmente manter a forma, se sentir bem consigo mesma, né, então, eu acho que o esforço é muito grande, realmente, como eu te falei, chego a perder três, quatro quilos, mais eu vejo que eu tenho condições de estar fazendo, então, enquanto eu tiver força, eu vou continuar na luta, assim, por mais difícil que seja. Jogar atuário, você já chegou a pensar, Gisele? Várias vezes, várias vezes, mas na minha carreira também como tenista, várias vezes eu perdi um jogo, ia dormir, queria queimar todas as minhas raquetes, nunca mais jogar atuário, e no dia seguinte eu estava lá, a mil por hora outra vez, refazendo as coisas, vendo o que deu errado para fazer melhor, e ir em diante, né, ir para frente. Então, muitas vezes, lógico, eu pensei em desistir, mas algo mais forte ali, dizer, não, vamos tentar outra vez, vamos tentar outra vez, e eu acho que esse que é o bacana do esporte, é saber realmente lutar com vitórias, com derrotas, com momentos difíceis, e isso que eu queria estar passando aí para todo mundo, né, desistir jamais, jamais, por mais difícil que seja. Patrocínio, você tem algum patrocínio, ou apoio, ou nesse momento, por enquanto não, Gisele, como que está o projeto nesse momento? Eu tive uma excelente notícia ontem do festival, do mercado do festival, eu estou super feliz, ele comprou uma cota do nosso projeto, então, assim, espero que o festival esteja aí, inspirando outros empresários, paranaenses, a Time, vindo junto com o time feminino, né, eu acho que hoje em dia, essa questão do empoderamento feminino, das mulheres, né, estarem buscando o seu espaço, então, eu sou muito grata ao festival, ao Madeira, do Júnior Dursky também, que sempre, de alguma forma, nos apoia, é que às vezes, os patrocinadores pensam em valores muito altos, qualquer ajuda é super bem-vinda. E às vezes, até, para o dia-a-dia, né, Gisele, às vezes, são coisas que parecem bobas, mas que, para um projeto, são fundamentais, às vezes, até não é um valor financeiro, uma parceria, algo assim, que possa ajudar, é óbvio, o dinheiro vai valer, e vai ajudar bastante, mas, às vezes, tem empresas que podem ajudar de uma outra forma, né, Gisele? Sim, com apoio, às vezes, com material, material esportivo é importantíssimo para a gente, inclusive, todos os materiais que a gente acaba usando depois vão para as comunidades, a gente leva para as comunidades, eu vou contar aqui uma história muito legal, que a gente foi visitar a comunidade Dona Cida, no SIC, é uma área de invasão, e levamos o time, eles não tinham nem ideia de esporte ali, levando rede, levando bola, e um mês depois, a gente recebeu, né, a grata notícia que essa comunidade foi campeã do campeonato de futebol da Cufa, que foi realizado lá no estádio do Paraná Clube, e daí ganham o cheque, e eles são muito gratos, a gente falou, vocês vieram aqui e plantaram a sementinha do esporte, a criançada está amando, só querem praticar esporte, então, às vezes, material, né, uniforme, a gente também consegue estar revertendo para outros lugares, não só para nós, que seria ótimo a gente poder contar também como, né, um tênis para jogadoras, porque a gente usa e depois a gente ainda reverte, então, duas vezes, é um patrocínio duplo. Eu sei, Gisele, assim, principalmente para o esporte no Paraná, você é uma das referências, você nacionalmente também, mas quando você vai bater na porta, pedir apoios aí, você tem que se apresentar, olha só, Gisele Mirói, fui tênis, você tem que se apresentar, ou o pessoal sabe quem é a Gisele? O pessoal sabe e me pergunta o que eu estou fazendo no vôlei, eu acho que se fosse para um projeto de tênis era mais fácil, então, mas por que você não está no tênis? No tênis a gente teria mais interesse, mas eu não consigo entender, porque o vôlei é um esporte de massa, como é o futebol, né, você vai ver nosso jogo na sexta-feira ali no Círculo Militar, com certeza vai estar lotado, o pessoal gosta, então, vale a pena olhar com carinho, assim, com um projeto como esse que é do Curitiba Vôlei, a gente já teve na Elite, ficamos cinco anos entre as melhores equipes do Brasil, sempre nos playoffs, junto com a equipe do Bernardinho, do Zé Roberto, e a gente nunca conseguiu realmente um patrocínio que dissesse, puxa, agora a gente vai conseguir se programar para o próximo ano fazer uma equipe mais forte e ir subindo, né, os degraus que a gente sempre pensou em fazer, mas começar de volta para mim, né, pelo que eu passei a vida inteira não é o problema, a gente começa outra vez, com certeza, né, corrigindo os erros e tentando chegar outra vez lá na elite do vôleibol. Aliás, você citou o Zé Roberto, ele tem um time aqui em Barueri, aqui em São Paulo, e ele tem a mesma dificuldade, Zé, ele estava pensando até parar com a equipe que realmente, olha, a gente está falando de uma referência histórica no nosso vôlei, campeão olímpico no masculino e no feminino, mas também com dificuldade, ele aí colocando no bolso, tem a estrutura dele, que ele recebe até clubes de futebol lá no resort dele, mas o negócio não está fácil, Gisele, infelizmente, claro, a gente sempre tem que pensar positivo, mas o Zé Roberto também está passando por isso, né? Eu acompanho bastante o Zé, inclusive ele joga tênis, já jogamos tênis, ele joga muito bem, adora jogar tênis, o projeto de tênis também está lá dentro da casa dele, né, é outra pessoa que realmente faz muito pelo esporte brasileiro, eu tenho, assim, é como um ídolo, assim, para mim, o Zé, porque eu vejo, realmente, ele cria jogadoras lá, ele forma, né, as jogadoras, como ele não tem muito dinheiro, ele tem que realmente trabalhar pelo vôleibol brasileiro, e ele faz isso melhor do que todo mundo junto, sinceramente, gosto muito do Zé. É verdade. Gisele, a gente estava conversando um pouco antes, e você me contou uma coisa que eu não sabia, a filha do Alex está no seu time, o Alex, jogador do Curitiba, revelado pelo Coxa, que jogou no Palmeiras aqui em São Paulo, de muito sucesso, também seleção brasileira, Turquia, a filha do Alex está jogando no seu time, é isso, Gisele? Então, isso que eu acho bacana, né, é um projeto que pensa aí no futuro, né, nas novas gerações, realmente, a filha do Alex é uma graça, Antônia, é nossa líbero, vai super bem, eu acho que é uma oportunidade gigantesca dela de estar, né, convivendo, assim, vivendo um esporte, assim, mais, né, de elite, que eu digo, das jogadoras, a gente conta com a Valesquinha, campeã olímpica, uma Nath Martins, que já foi uma grande atleta, já jogou no Osasco, inclusive, central, então, a oportunidade dessa nova geração de estar, né, jogando com referências do esporte brasileiro, assim, então, essa é uma das ideias do projeto também. Que legal. Não tem uma filha do Alex que jogava tênis também, ou não? Era vôlei mesmo? Tem, tem, a Maria jogava tênis também, e o menino, o filho, não me lembro o nome dele agora, é um craque de futebol, eu tenho certeza que logo, logo, vocês vão estar falando dele por aí. Ele é um cheiro. É igualzinho o Alex. É a cópia, desde que ele é pequenininha, é a cópia do Alex mesmo, o menino. Cracos, todos muito bons de bola, e ele é muito engraçado, ele liga para mim, quer saber como é que está indo o Antônio, quase que diariamente, daí liga para a técnica, e eu falo, calma, Alex, pai super coruja. Pai de Miss, né? Fica preocupado. Eu sei. Gisele, então aproveitando, o que você tem a curto prazo de meta no Curtiba? O que você pensa? É chegar já a Superliga? Ou você acha que não? É importante solidificar novamente? É óbvio, se chegar, ótimo, melhor ainda, mas solidificar o projeto, e ter uma estrutura para chegar a uma Superliga, porque é muito mais difícil, se a B, se ataca com dificuldade, porque o esporte não é fácil, imagine chegando a Superliga, o que você está pensando aí como projeto? Então, no momento, eu não tenho nenhuma expectativa de chegar na A, até porque a gente não vai conseguir se manter na A, não sei que aconteça um milagre, que venha mais empresários como os supermercados festival, que entraram com uma cota para nos ajudar aqui, eu acho que a ideia nesse ano e no próximo é realmente estar fortalecendo o projeto, pensando nas categorias de base, nas meninas, mais ou menos alguma coisa parecida com o do Zé Roberto, começar a montar uma equipe nova, para daí depois poder estar sonhando outra vez uma Superliga. A gente já ficou cinco anos na Superliga, e foi bem difícil, uma luta diária maior ainda do que a Superliga B. Vamos a um rápido intervalo, e já vamos voltar com a Gisele Miró, ainda falando do projeto Vôlei Curitiba, mas será inevitável, se você não pegar nada de tênis para ela, os caras falavam, você não vai pegar nada de tênis, Fred. Vamos ao intervalo, e já voltamos aqui com a Gisele Miró. Gisele Miró. Lançamento fantástico da Constituição HFiz, um empreendimento que já começou o sucesso pelo nome Lamborghini. Unidade de 252 metros, 4 a 5 suítes, 3 a 6 vagas de garagem, lazer completo. Lembrando que já estamos para desmontar o nosso decorado, então a gente só visita o mais rápido possível, e venha conhecer esse nosso lançamento. E para agendar, Piquê? WhatsApp, DDD 119-5820-5114, para que você seja atendido de uma forma personalizada, com horário agendado. Venha morar bem nos jardins, Lamborghini, Alameda Jaú, 550. Estamos de volta, a bola não para com Gisele Miró, está lá no Paraná, falando do projeto do Curitiba Vôlei, Curitiba Vôlei vai retornando, a Superliga B, ela contando, claro, não é fácil manter o esporte no Brasil. Gisele, leis de incentivo, é possível para o seu projeto? Você tem alguma lei de incentivo? Como que está? Temos agora uma troca de governo, Ana Moza, enfim, voltou ao Ministério do Esporte, apesar que, Gisele, vou ser bem sincero, eu já conversei, não com um candidato eleito, mas eu já conversei com um dos candidatos à presidência, que era responsável pela campanha, a coordenação da campanha de governo. E aí eu falei, o que você tem de esporte aí? Não tinha nada, não tinha nem cultura, nem esporte, não tinha projeto. Tinha projeto para tudo, mas não tinha cultura e esporte. Mas agora a gente vê, pelo menos, um sinal, a Ana Moza, campeonista também no vôlei, atleta importante, referência esportiva, uma liderança também em relação à ideologia política, você pode gostar ou não, mas ela tem uma liderança, um posicionamento político importante. Mas como você tem visto nesse momento essa mudança, agora voltando até o ministério, do Ministério do Esporte, com a entrada da Ana Moza, e se você tem, podendo utilizar também de leis de incentivo? Eu gosto muito da Ana Moza, ela é uma pessoa que está à frente do esporte, na luta, faz muitos anos, então eu acredito que realmente ela possa estar levando boas ideias, novas ideias, tentando viabilizar essas ideias que já existem, porque, por exemplo, nós temos realmente a lei de incentivo ao esporte, o projeto do Curitiba Vôlei está escrito, foi aprovado, unanimidade e tal, mas a gente bate na porta das empresas e é muito difícil você captar, mesmo sendo o valor, que é destinado do imposto de renda, deduzido do imposto de renda, mesmo assim é muito difícil. Então, alguma coisa ainda tem que se pensar, como facilitar, tudo aqui no Brasil, você sabe, é a gente pensado burocrático difícil, assusta às vezes, então eu acho que a gente tem que facilitar um pouquinho, cobrar, claro, os resultados, cobrar, onde está sendo investido o dinheiro, mas facilitar, que chegue na mão dos projetos. O que eu falo sempre aqui do Brasil, o problema é a lei da impunidade, entendeu? Se fosse mais rigoroso, a cobrança, aí as coisas iam funcionar melhor. Então, o que acontece aqui no Paraná, também tem as leis de incentivo, mas eu vejo assim, nem sempre o dinheiro chega para realmente quem precisava chegar. Tem um pessoal do boxe que está há anos trabalhando ali, a Rosilete, foi o campeão mundial de boxe, e eu vejo que não chega o dinheiro para ela, e de repente alguém conta lá uma história de um projeto bacana que não dura nem seis meses, mas levou boa parte do dinheiro que teria para o esporte, entendeu? E aí não existe uma cobrança. Eu acho que a gente tem que inverter um pouquinho. É resultado, é cobrança, o esporte vive disso. Sim, com certeza. E infelizmente, esses projetos colocados e que desviam dinheiro, ou não tem a destinação correta do dinheiro, atrapalham os projetos sérios, porque as pessoas falam, pô, mas eu investi ali, eu fui enganado, ah, eu fiquei sabendo que fulano de tal, investiu e não... Isso aí atrapalha bastante, né, Gisele? Porque é importante você falar isso, porque para quem quer com seriedade fazer um projeto, esses erros, essas falhas, essas pessoas que utilizam-se de leis de incentivo para benefício próprio, por exemplo, isso aí atrapalha demais, né, Gisele? Muito. Para você ter uma ideia aqui, falando mais aqui do Estado do Paraná, eu várias vezes escrevi os projetos, né, do Curitiba Volley, escrevi projetos de tênis e nem sempre eu consegui aprovação, por mais... Porque é tão burocrático, é tão difícil, e quem realmente está dentro do esporte? Eu preciso estar cuidando do time, eu preciso estar vendo se as coisas estão funcionando para que a equipe possa entrar em quadra, para que o público seja bem recebido. Então, eu tenho um milhão de coisas para pensar. Então, para eu aprovar um projeto aqui, eu tenho que contratar alguém, né, que já faz aquele projeto para todo mundo, que já leva uma parte do projeto, são essas coisas que eu acho que a gente vai ter que rever com urgência. Eu te falei, cobrança é depois, entende? Não adianta você vir e contar, eu, por exemplo, a Gisele Miral, vou contar lá no meu projeto que eu sou a Gisele Bündchen. Ah, tá, então você leva todo esse dinheiro para que você é a Gisele Bündchen. E no final das contas, depois, na hora de prestar contas, não trouxe resultado nenhum, não formei atletas, sabe? Então, fica muito difícil realmente a questão que eu acho que a Ana Moser vai ter que mexer, vai ter que se preocupar. Eu sei que é difícil, porque é tudo muito engessado. Dá uma mexida ali, que o dinheiro realmente chega aos projetos sérios e que tem essa cobrança, entendeu? Ah, alguém não prestou contas corretamente, que tem essa cobrança, que realmente vai responder por isso. Acho que aí vai começar a mudar, não só no esporte, mas a gente sabe no país mesmo. É, e eu lembro que, eu já conversei com a Gisele quando a gente estava na Jovem Pan, faz um tempinho, saiu na Jovem Pan 2017, o projeto já estava ali, firme e forte ali, e agora voltando a falar com a Gisele, Gisele, de alguma forma, e é importante assim, claro, você fique à vontade de falar, mas quando você teve aquele, o problema onde um atleta reclamou de condições, de estrutura, de dinheiro, isso se esquece, fica só a pancada, mas o que acontece em volta, depois, o tempo depois, não aparece, ou não se fala mais, e fica só a manchete. Para você, o que ficou, e como que acabou, porque a gente sabe que é atleta, um fala para o outro, esse é legal, esse projeto é bacana, vai nesse, vai lá, e esse é barca furada, porque a gente sabe, porque assim, eu tenho um programa, é semanal, Gisele, eu tenho que convidar os atletas, se meu programa for ruim, se o cara ficar esperando, o cara conta para os outros, não vai, que é barca furada, eu sei como funciona. Sim, sim. E como que é? Não, foi um baque ali, eu acho que para mim, ali foi um baque muito grande, na época do projeto, eu sinceramente não entendi até hoje, algumas pessoas me falaram algumas coisas, mas foi realmente um baque muito grande, porque daí algumas atletas falaram, nossa, atleta do mal, todo mundo, e foi um projeto que foi, né, elaborado de uma forma bem diferente, as meninas vinham, elas tinham faculdade, todas, inclusive a Valesquinha se formou em educação física, aqui com a gente, fez os quatro anos de educação física, a gente conseguiu bolsa de estudos para elas, a própria atleta lá que fez umas denúncias, primeiro, cada dia era uma denúncia, então eu já não sabia mais nem o que eu estava respondendo, na verdade, mas foi uma atleta que ficou cinco anos com a gente no projeto, e eu dizia assim, poxa, uma pessoa que fica cinco anos, como que o projeto pode ser tão ruim? Vai embora no primeiro mês, né? mas assim, eu um dia quero ter a oportunidade de estar conversando com ela, para entender realmente o que aconteceu, eu sempre procurei tratar com o maior carinho todos os atletas, com o maior respeito, até porque eu fui uma atleta, então é um projeto que teve aí, passou por aqui, se você falar, atletas campeãs olímpicas, atletas de seleção, e eu nunca tinha tido uma reclamação, para mim foi um baque muito grande, então eu realmente ainda não digeria, eu preciso entender o que realmente aconteceu, falaram na época que queriam a vaga do Curitiba Vôlei, e a gente está sempre assim, vai entrar, não vai entrar, vai ter recurso, não vai ter recurso, e uma outra equipe queria pegar a nossa vaga, falam várias coisas, eu não sei, um dia eu gostaria muito de conversar com essa atleta, e entender realmente o que aconteceu, porque prejudicou bastante o projeto, sem dúvida nenhuma, claro que qualquer tipo de denúncia, seja verdadeira ou não, ela acaba respondendo num projeto inteiro, quer dizer, a mim, o que eu dizia assim, para mim tudo bem, eu vou embora, eu vou chateada, porque não era a minha ideia, eu acho que o projeto foi super bem elaborado, como eu falei, passando por todas as categorias, do alto rendimento até o social, mas de repente foi um baque grande para mim, eu nem dormi, acho que fiquei umas três noites sem dormir, sem conseguir entender o que estava realmente acontecendo, porque cada dia era uma denúncia, e o Curitiba Vôlei foi um dos poucos projetos, pela dificuldade que é de se conseguir recurso, que estava sempre pagando em dias atletas, estava, sei lá, foi bem na época da pandemia, eu nem, olha, eu queria realmente esquecer, mas eu gostaria de falar um dia com essa atleta e entender melhor a história. É porque eu imagino, é exatamente, você está lá lutando tudo, aí vem um negócio, a gente sabe que vem um baque, vem a repercussão, e eu sou todo meio, eu sei disso, o pessoal fica, a manchete, a primeira, é a mais impactante, aí depois o que acontece, vai lá embaixo, foram umas nove matérias seguidas, cada dia era uma coisa, projeto era isso, projeto era aquilo, projeto era Gisele isso, Gisele aquilo, eu falei, meu Deus, como que pode uma pessoa que está há cinco anos comigo, por que não veio, não falou, não, então, não sei, não sei bem o que foi, um dia, um dia ainda vem a resposta, até para eu poder dormir mais, dormir melhor, mas respingou bastante, sabe, porque aí a universidade que estava com a gente, já não quis mais, porque ela reclamou da universidade também, reclamou do projeto, sabe, então a gente começa a perder o pouco que a gente estava conseguindo já fazer pelo projeto. Gisele, só a gente estar no finalzinho aqui, e eu não posso deixar de perguntar, do tênis, tênis feminino no Brasil, ganhando mais destaque, se a gente bobear, temos mais manchetes positivas aí, do tênis feminino, do que o masculino no Brasil, e é muito legal ver isso, e a Beadade, por exemplo, é uma delas, medalha olímpica também, para o Brasil, queria que você faça um pouquinho, você que foi aí, é uma das referências do tênis feminino no Brasil. Ah, eu fico muito feliz, né, em ver o tênis também, a luta aí das meninas, que é uma luta diária também, é muito difícil, né, porque a gente quase não tem torneios no Brasil, então, para ser uma boa tênis, você tem que viajar o ano inteiro, então pense na questão, né, dos custos, da dificuldade que é, e eu fico muito feliz, aí ver a Bia, representando também o Brasil, é uma atleta de potencial incrível, ela tem muita força, ela saca bem, é uma menina inteligente para jogar, aí a gente tem a Estefanina Dupla, acho que é uma das melhores duplistas do mundo, é uma primeira medalha olímpica, o Brasil é uma surpresa, nossa, muito grande, ninguém realmente esperava, então é isso que eu falo, né, a gente tem que estar sempre perseverando, porque o resultado acaba vindo um dia. Com certeza. Pois, Gisele, mais uma vez, eu quero agradecer você, para eu atender aqui, o A Bola Não Para, pode contar sempre com o programa para divulgação aí do Curitiba Vôlei, do projeto, as novidades, conte aí com a gente, que para mim é um prazer, para quem é jornalista esportivo, a gente fala muito, é um esportista frustrado, a gente brinca assim, né, e eu fui, eu joguei tênis, não joguei, brinquei, não brinquei. Então, você é uma das referências, Gisele, você, Cássio, para mim, Cássio Mota, Luiz Mata, essa turma toda, são as minhas referências aí, em relação à modalidade, então, mesmo no vôlei, conte aí com o programa, para a gente poder divulgar, temos outros espaços, que você precisar, lá na Rádio Crack Neto, lá com o Neto, a gente tem lá no YouTube, se tiver novidades, viu, Gisele. Um abração para o Neto, outro filho do nosso aí, você falou no Luiz Mata, só uma curiosidade, a minha filha do meio, ela faz hipismo, ela é do hipismo, e ela monta na Ípica, junto com o filho do Luiz Mata. Pô, que legal, olha as coincidências aí da vida, acontecendo. O filho da Ortença também é do hipismo, é amigo da minha filha, e assim vai, bacana, os pais, né, quererem que os filhos continuem no esporte, por isso que eu digo, a gente tem que divulgar a importância que tem o esporte na vida das pessoas. E, aliás, eu cheguei a Gisele, na época, na Jovem Pé, porque eu entrevistei o tenista português, que era namorado a sua filha, ele continua namorado, não sei se... Gastão, Gastão Elias. Gastão Elias, foi ele mesmo. Foi a partir daí que eu cheguei na Gisele, pra gente poder falar do Curitiba Vôlei. Mas que legal, viu, Gisele? Boa sorte, sucesso, toda a torcida aí pra você, e que dê tudo certo o projeto. Quem sabe você vindo a São Paulo vai lá no programa, e quem sabe o Curitiba Vôlei jogando em São Paulo, eu vou assistir pra te dar um abraço e desejar boa sorte ao projeto. Nossa, eu ia adorar, e aproveitamos de jogar com eles. Tá bom, eu vou até filmar, porque pra mim vai ser uma honra. Eu espero não passar vergonha. Não, mas... Obrigada mesmo. Obrigado. Agradecendo o Gisele Miró participando aqui do A Bola Não Para, que volta a semana que vem, sempre com uma entrevista inédita falando de suporte pra você. Até lá.